Música Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, temos em mão um requerimento assinado pelos vereadores Antônio Alves de Souza, Augusto Fresen da Torres, Gilberto Neves Cruz, Paulo Henrique Andrade e Israel Veloso da Silva Neto, para que o projeto de resolução 8 de 2019 e o projeto de emenda à lei orgânica 1 de 2019 tramitem sobre o regime de urgência especial. O requerimento de urgência está em discussão. Em discussão. Pela discussão, vereador Meirelles. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Thelma Toulon. Só para esclarecer, este requerimento de urgência é para qual projeto? Projeto de resolução 8 de 2019. Que altera a lei orgânica. O regimento interno. E o projeto de emenda à lei orgânica 1 de 2019. Mas o regimento também vai ser votado? Vai ser votado o substitutivo? Mas todo mundo leu e entendeu o substitutivo? Que eu ainda não tenho conhecimento das emendas. Está na discussão. O requerimento está na discussão. Bom, em primeiro lugar, quero dar a resposta aqui ao excelentíssimo Charnes. Eu não diminui o tempo lá, não. A gente só votou a favor da reeleição da mesa, que foi votado aqui, o juiz deu e realmente manteve o que era antes. Mas diminuiu o tempo do vereador de 10 minutos, a gente não colocou isso, não. Bom, sobre o requerimento, eu sou contra, nesse momento, porque gostaria de a gente discutir ainda esse projeto de resolução número 8, porque, em primeiro lugar, está tirando o direito do vereador, até dois vereadores, de formar um bloco, dentro desse projeto de resolução. E ele está aumentando acima de três vereadores. Então, realmente é colocar uma mordaça aí e terminar com os blocos. Então, dois vereadores, Jesus Cristo disse assim, onde estiver um ou dois ou três, eu estou no meio deles. Então, dois vereadores, eu sou a favor de que já tenham uma comunicação, um diálogo. Então, sou contra esse requerimento por esse motivo. Por outro motivo, está tirando o direito das ONGs de ter direito à tribuna de falar. Então, eu sou contra esse requerimento para que a gente possa discutir mais. Temos que dar a palavra a toda a associação de moradores, ONGs, para que realmente possa falar. E, também, o direito do vereador de fazer três indicações é direito do vereador. Então, eu peço que... Eu vou votar contra e peço contrário esse requerimento. Requerimento continua em discussão. A palavra, vereador Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores. Esse projeto, apesar de estar sendo pedido urgência, ele já está tramitando na casa há mais de 90 dias. A urgência se deve a esse projeto? É porque existe uma alteração na lei orgânica em que tem que haver um intertício para votação. De acordo com a lei orgânica do município, a lei federal, nós não podemos votar no mesmo dia uma alteração à lei orgânica, como já aconteceu nessa casa e foi derrubado pela justiça. Voltou tudo para trás. E como o orçamento nosso é votado em novembro, e nessa lei orgânica agora está entrando a emenda impositiva, que inclusive, diferente do que disse o Meirelles aqui, vai ajudar as entidades sem fins lucrativos e dar o portado dos vereadores e indicar verbas, se nós não votarmos isso aqui para ter prazo de intertício, será prejudicado para o uso do ano que vem. Então, essa emenda tem que ser votada hoje e é por isso, quando você pede uma urgência, tem que ter um motivo. O motivo é exatamente esse. Então, por isso, estamos pedindo urgência, não estava na pauta, não teria colocado na pauta, que nós fomos ler e descobrimos que o tempo está curto, que tem outros projetos a botar nessa casa e isso aqui está sendo discutido há muito tempo. Em relação ao que disse o vereador Meirelles, que está tirando o direito das entidades de falar, nós fizemos um levantamento. A média de fala na tribuna pelas entidades ou seja clubes de serviço, não dá uma por mês, nem uma por mês. E nós estamos deixando uma com mais uma por segunda-feira, inclusive nesse novo regimento abrindo espaço, que tem que ser protocolado até sexta-feira e nós ainda deixamos em aberto com concordância das lideranças, pode protocolar até na segunda que poderá falar. Então, isso aí que está dizendo é discurso que não tem lógica. Se você tem uma fala em quatro sessões e nós estamos dando condição de duas falas por sessão, são oito por mês. A média não dá uma por mês. Então, esse aí é discurso de quem quer ser contra. Não tem lógica, não tem sentido. É que nem o cidadão parou de vender Guaraná aqui, agora não tomo mais. Para aí, não parou, está vendendo do mesmo jeito. Você tem que ir lá e comprar. Nesse caso, vereador Menela, só tem que ter um discurso mais afinado com a realidade que está escrito no projeto. Talvez você não tenha lido o projeto, porque está dizendo que é uma entidade e uma excepcionalmente até na segunda-feira pode ser colocada. Para que deixou essa excepcionalidade? Para não deixar um assunto importante de uma entidade ficar fora. Então, isso é importante. Agora, em relação às indicações, eu quero dizer para os senhores que uma indicação e mais uma excepcionalmente também pela liderança, por cada vereador, é mais que suficiente. E eu digo os motivos. Quem faz uma indicação tem que trabalhar a indicação. Aqui não é fábrica dizer faz isso, você tem que ir lá ajudar a fazer. Então, se o vereador faz três semanas, ele faz doze por mês. Qual que realizou? Quem que ajudou a fazer? Porque a indicação, para você que está nos assistindo, é o começo do trabalho do parlamento. Você, quando indica algo, é porque alguém te requereu na rua, que está precisando de uma solução, é porque você tem um projeto para arrumar. Por exemplo, eu tenho uma indicação que vou fazer semana que vem. Aliás, vou fazer essa semana, para a semana que vem, que estou esperando uma resposta. Eu vou indicar para o prefeito dar 15 alqueiros de terra para o vadão, para ele fazer 70 mil metros para criação de porco. Agora, não adianta só eu indicar e ficar aqui. Eu tenho que ir lá falar com o vadão, como já estou fazendo faz tempo. Eu tenho que convencer o sindicato rural a ajudar. Eu tenho que convencer a casa da agricultura a ajudar. Porque é um projeto que eu vou fazer uma indicação para trabalhar o negócio. Não é só para dizer, eu indiquei isso, eu indiquei aquilo. Eu indiquei para fazer a rua tal, indiquei para fazer a outra rua. Indicou, mas cadê a solução? Não tem solução. Quando um vereador indica demais e não dá a solução, ele é ineficiente. Então, a indicação, ela é extremamente importante. Desde que o vereador faça ela e vai cobrar ela. E eu já vi vários vereadores fazerem isso aqui. Indique e vá atrás. E leva a televisão, e cobra, e vai para cima, e vai pedir para o deputado. Isso é o trabalho. Agora, será que o vereador precisa fazer três por semana? Isso sem dizer que indicação no novo movimento não precisa nem ser votado. Então, você pode fazer dez, manda direto para o prefeito. Se é uma indicação justa, vai lá e senta com o prefeito. É função do vereador, senta com o deputado, indica o que você quer. Não precisa ler aqui na Câmara toda segunda-feira. A Câmara de São Paulo acabou de aprovar lá que não tem mais indicação na sessão. É tudo virtual, porque a população reclama. É muita indicação, é muita moção, é muito tudo, e muita conversa, e a solução não vem. Então, você vê, tem câmaras tirando as indicações, porque você pode fazer ela por escrito. Você tem um gabinete, você tem um assessor, indica o que você quer lá para o prefeito, vai lá e cobra dele. Então, nem votação tem mais. E já não existe, porque aqui todo dia fala assim, ó, aprovar em bloco, nem ler a indicação. Por quê? Porque o vereador tem que indicar e trabalhar para que as coisas aconteçam. Não adianta dizer assim, pai, eu quero um carro. Não, você tem que ajudar ele a trabalhar para comprar o carro. Não, não adianta. Só indicar é fácil. Não, daqui a pouco, vereador... Não, eu indiquei tudo para o prefeito, ele não fez nada. Quer dizer, o que resolveu para a sociedade? Nada. Então, o que está sendo feito aqui, tem critérios, foi feito o levantamento de resolutividade, foi visto o que realmente acontece de fato. porque é muito fácil. Eu vou falar para o vereador Meirelles, esse ano eu fiz seis indicações, no ano. E pode perguntar para a população, que diz, não, o Ribeirão trabalha e dá resultado. Ah, vai ter adversários que pensam o contrário? Respeitamos. Mas a indicação tem que trabalhar. Eu tenho indicação que vai ser votada hoje, para o prefeito fazer ajuda para a cidade de Tupã ser sede da Copa São Paulo. Então, é uma indicação que eu tive que ir atrás, conversar com o pessoal do Tupã e na federação, para convencer a fazer. E hoje nós vamos convencer os vereadores e vota. Isso é uma indicação. Agora, falar que indicou para consertar uma rua, para tampar um buraco, e você vai lá e fala com o secretário, vai com ele lá, leva a televisão, cobra, vai na rádio, reclama. Essa é a função. Só escrever indicação, isso não vai resolver. Eu estou aqui há muito tempo, e é natural, os vereadores, quando entram no primeiro mandato, que indicar tudo. Mas depois chega no fim, se a realização for pequena, é ruim até para o vereador. Então, não tem motivo, Meirelles, para você votar contra uma organização que a gente possa sintetizar uma sessão, falar menos, trabalhar mais, e fazer menos pedido para os outros. É isso que eu estou pedindo aqui. E vou, mais uma vez, repetir. Essa urgência só é necessária, porque não pode votar a segunda sessão no dia de hoje. Tem que esperar mais duas sessões. E depois tem o orçamento, que é obrigado que essa Câmara vote em novembro. Então, em novembro, dia 30 de novembro, é obrigado a votar o orçamento. Se não votar isso aqui antes, não vai poder fazer parte do orçamento. Então, eu peço o voto favorável de todos os vereadores. O requerimento continua em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Com voto contrário, no vereador Meirelles. Fique aprovado, então. Já está na votação, vereador. Um voto contrário, do vereador Meirelles. Então, fica aprovado o requerimento. Senhor presidente, com a aprovação do requerimento de urgência, é necessária a suspensão da presente sessão para juntar dos pareceres pertinentes. Nós vamos suspender a sessão por até 30 minutos, para que possa ter os pareceres das comissões. Muito boa noite, mais uma vez. Você que acompanha a programação da TV Câmara, nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal, ao vivo, enquanto o presidente suspendeu a sessão por um prazo de até 30 minutos, para que um projeto que deu entrada na casa e foi aprovado o requerimento, pedindo regime de urgência para esse projeto, possa ser apreciado, que os pareceres possam ser emitidos, que o projeto entrar para a votação ainda na noite de hoje. Então, nós estamos aguardando os vereadores agora que compõem as comissões vão analisar o projeto, emitir os seus pareceres e depois o presidente retoma a sessão com a votação desse projeto, já devidamente apresentadas as razões, os pareceres favoráveis ou contrários ao que está sendo apresentado na noite de hoje. Então, nós continuamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal, nesse período de até 30 minutos, que o presidente da casa suspendeu a sessão para que fosse emitidos os pareceres com relação a esses projetos. Você continua acompanhando aqui todos os trabalhos, a sessão que é transmitida ao vivo, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, e a partir da quarta-feira, ela é reprisada, você pode acompanhar na íntegra, toda a sessão, a partir da quarta-feira, e na sessão de hoje, ainda os pareceres estão sendo preparados, e os vereadores retornarão para que eles possam debater esse projeto. Nós lembramos que, aqui no plenário da Câmara Municipal, o trabalho é desenvolvido por a nossa equipe, que fica aqui trabalhando para levar até você informações, Jonathan Barbosa, Gisele Maçoca, o nosso trabalho na equipe de reportagem, temos também o trabalho na TV Câmara, de Dernival Rodrigues Manfio, e também de Diego Henrique Almeida, Panta Leão, para que você possa receber, além do sinal, aberto 34.3, também, por meio das redes sociais, e por meio de todo o trabalho que é desenvolvido. Vereador Tiago Matias, se encontra aqui, gostaria de convidá-lo para que viesse aqui um minuto, nós estamos aguardando esse período ainda, que está sendo feito o trabalho, das comissões, vereador, boa noite, primeiramente, vereador Tiago Matias, aqui no plenário da Câmara Municipal, e nós tivemos, nesse final de semana, a comemoração dos 90 anos da nossa cidade de Itupã, e foi falado aqui, e foi o assunto da cidade, nesses últimos dias, uma homenagem à cidade, por meio de, algo que foi feito, por meio de uma indicação do senhor, como é que surgiu essa ideia, da criação desse totem, desse objeto, que ilustra a nossa cidade, que demonstra tanto o carinho do tupaense, pela cidade de Itupã. Boa noite, vereador. Boa noite, Rogério, boa noite, todos os telespectadores da TV Câmara, é um prazer estar falando novamente com todos vocês. Essa ideia surgiu, nós viajando, indo para Brasília, lá tem um monumento muito bonito, na cidade, onde diz, eu amo Brasília, e muitas pessoas vão nesse ponto turístico, tiram foto, a gente vê nas redes sociais, e aí surgiu a ideia de trazer isso para Itupã. Nós, como instância turística, querendo levar o nome de Itupã, para todo o Brasil, e tivemos essa ideia, fizemos a indicação, principalmente também valorizar, a cultura indígena, que está presente também no monumento, ficou muito legal, quero parabenizar o prefeito Caioca, por ter feito, atendido essa indicação, ter valorizado a nossa cidade, com essa bela homenagem, eu acho que Itupã precisa disso, valorizar mais a cidade, que esse monumento seja um marco histórico, na cidade de Itupã, com novas conquistas, novas metas, que isso seja um ponto novo, na curva, para a gente poder levar a Itupã para o desenvolvimento econômico, e também o desenvolvimento do turismo regional. Esse monumento, vereador, o senhor acabou assim, de forma direta ou indireta, mexendo até com aquele senso do cidadão, de gostar da cidade, houve durante a semana, muita discussão nas redes sociais, aprovando, falando sobre aquilo, mas ninguém ficou indiferente, e até mesmo antes da inauguração, as pessoas já estavam tirando foto, já estavam indo lá, então, quer dizer, uma ideia aparentemente simples, que não teve um alto custo, mas que provocou aí um debate importante na nossa cidade. Sim, uma coisa simples, uma coisa que não teve custo, como você mesmo falou, foi baixíssimo custo, a própria prefeitura que fez o serviço, isso aí só valorizou o sentimento do Tupãense, o sentimento de ter uma cidade melhor, o sentimento de a gente tentar se esforçar, fazer uma cidade melhor para todos, isso aí despertou na população, aquela vontade de mostrar que é de Itupã, valorizar a nossa cidade, muitas pessoas estiveram lá presentes na inauguração, e como você mesmo disse, as pessoas frequentando o lugar antes mesmo da inauguração, despertou curiosidade nas pessoas, a gente tem passado lá todos os dias e visto, seja de manhã, à tarde, também à noite, porque fica iluminado, então, convidar toda a população do Tupãense para vir, tirar uma foto, mostrar, e com certeza isso aí vai despertar na população esse sentimento de mais amor na nossa cidade, e também a nós políticos também, de entregar uma cidade melhor para todos, para nossas crianças, para nossos jovens, mais oportunidade para todos. O Tupã é uma cidade de instância turística, e todos os anos, milhões de reais são investidos, e nós temos algumas coisas que ficam marcadas, outras não. Então, essa foi uma ideia que foi colocada em prática, com baixo custo, como o senhor falou, executada de forma rápida, e certamente vai ser um diferencial, sempre que alguém for falar de Tupã, ou for tirar uma foto, um Tupãense que está em viagem, que mora em outra cidade, vai usar aquele lugar como uma referência, porque ali é o marco zero, praticamente, de Tupã. É, exatamente, a gente fica até emocionado de deixar essa marca na história de Tupã, pode passar o tempo que for, meu filho, meu futuro neto, daqui a alguns anos, vai estar lá e falar, foi meu pai que indicou isso aí, então é muito legal, muito emocionante a gente deixar um marco na história de Tupã, esse marco zero, e como eu te falei, usar isso aí, com esse sentimento, para a gente poder trabalhar para uma cidade melhor, que vem ter eleições, a gente sabe, vamos ter novos prefeitos, novos vereadores, a gente acaba deixando a nossa contribuição para a cidade, a gente espera que mais pessoas possam vir, contribuir, e, como eu te falei, despertar esse sentimento de emoção para a nossa cidade, de vontade de ter uma cidade melhor, e que a gente possa contribuir com isso aí, até o final do nosso mandato. Vereador, para a gente poder liberar o senhor, o senhor está participando aí também das discussões, então vou liberar o senhor só para finalizar, o senhor sempre fala que o papel do vereador é cobrar, mas é apontar os problemas e também soluções, uma ideia como essa vai ao encontro disso, mesmo sendo firme, duro nas cobranças, o senhor também tem esse lado aí de trabalhar pelo desenvolvimento de Tupã com amor e seriedade. Sim, a gente tem um lado firme, a gente cobra muito do prefeito, cobramos diariamente o prefeito a falta de luz, nanospostos, buraco, terrenos abandonados, questões que no dia a dia afetam a população, mas a gente também tem esse lado de trabalhar para desenvolver a nossa cidade, desenvolver o turismo, porque nós somos instância, nós recebemos essa verba anualmente, e a gente não pode perder essa verba, porque muitas cidades estão querendo ter acesso a essa verba, e Tupã vai jogar aí 2, 3 milhões fora, eu acho que nós não estamos nessa condição, essa verba com certeza ajuda muito, tivemos recentemente a Fazenda Palma sendo reaberta, outra atração turística lá na Varpa, tem a Expedição Varpa também, que é caráter privado, mas fomenta o turismo, e agora recentemente tivemos também a opção do prefeito Caioque em utilizar a verba que seria usada para reformar a Avenida Tamoios, convertida para reformar o calto e entregar aí um possível balneário municipal para toda a população, que foi uma questão que eu bati muito, na época do prefeito Ricardo, não concordava com ele, usando esse dinheiro para reformar a Avenida Tamoios, por questões econômicas, o impacto que se gerava no comércio, aluguel teria reajuste, funcionários sendo mandados embora, isso aí com certeza iria prejudicar o nosso comércio, então, parabenizar o prefeito Caio, o secretariado por ter pensado melhor e utilizar essa verba no calto, eu tenho certeza que se realmente for utilizada, e a gente vai cobrar isso aí para sair realmente do papel, vai ser muito melhor para a cidade, com certeza vai ajudar ainda mais a potencializar o turismo de Tupã em região. Obrigado vereador, eu vou dispensar o senhor, o senhor tem que participar das comissões, e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado, obrigado a todos que acompanham a sessão da TV Câmara, convido vocês para se fazerem presentes aqui, e o nosso gabinete está sempre aberto para a população, meu gabinete fica na TV Câmara, quero convidar todos vocês, quem quiser simplesmente tomar um café ou fazer alguma reclamação, alguma demanda, a gente está sempre à disposição da população, muito obrigado. Obrigado ao vereador Tiago Matias, que vai agora participar dos debates das comissões, e nós continuamos aqui no plenário da Câmara Municipal, e os vereadores ainda estão discutindo o projeto que vai ser votado na noite de hoje, em regime de urgência, foi pedido, por um requerimento, foi aceito pela maioria dos vereadores, apenas um voto contrário de um vereador, mas os demais vereadores aceitaram, então o projeto agora está passando pela questão dos pareceres, para depois ser colocado em discussão na noite de hoje. E você de casa, acompanha todos os debates e todo o trabalho aqui no plenário da Câmara Municipal. Nós lembramos que, além do canal 34.3, que é sinal aberto e digital, para Tupã e várias cidades da região, você também acompanha por meio das redes sociais, no site da TV Câmara, pelo YouTube, toda a sessão transmitida ao vivo. E a partir de quarta-feira, a reprise da sessão também na íntegra. Lembrando que, o TV Câmara informa, que é o nosso informativo diário, que vai ao ar, a partir das 19 horas, todos os dias, também traz a repercussão da sessão, com a fala dos vereadores, com os debates, com os projetos mais importantes que foram aprovados. Tudo para que você, de casa, possa acompanhar o trabalho do seu vereador, para que você possa receber, na sua casa, as informações relativas ao trabalho de cada parlamentar, aqui da Câmara Municipal de Tupã. Então, nós vamos aguardar, mais alguns instantes, até que os vereadores retornem às atividades. Nesse momento, a sessão está suspensa por um período de até 30 minutos, pedido pelo presidente da Câmara, vereador Pastor Eliezer, para que as comissões possam emitir os pareceres e, quando esse trabalho estiver finalizado, aí sim, os vereadores voltam para o plenário da Câmara Municipal para a discussão do projeto que consta na pauta de hoje. Este e outros projetos que também estão já programados para serem discutidos e votados nesta sessão. A TV Câmara de Tupã é uma TV a serviço da população e, há nove anos, nós estamos no ar, levando até você informação, mostrando o trabalho da Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores na nossa cidade. Como nós ouvimos agora há alguns instantes, o vereador Tiago Matias, autor da indicação que construiu aquele monumento Amo Tupã, que foi inaugurado no último dia 12, que já chama a atenção de toda a população da cidade. Foi uma ideia que surgiu aqui da Câmara Municipal, foi levada ao prefeito, à administração, o prefeito colocou em prática e foi inaugurado no dia em que Tupã completou 90 anos da sua fundação. Então, esse é o trabalho do vereador, tanto na parte macro, buscando recursos, emendas, trabalhos para a população, como também desenvolvendo turismo, melhorando esse sentimento de amor da população pela nossa cidade. Então, nós continuamos aqui no plenário, aguardando até que a sessão seja retomada por parte da mesa diretora e também dos demais vereadores. que a sessão seja retomada. que a sessão seja retomada. Você está com imagens ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal. Nós temos aqui a presença de alguns vereadores no plenário, temos também a população que está acompanhando e demais vereadores que fazem parte das comissões estão analisando o projeto que foi apresentado na noite de hoje e que foi aprovado um requerimento, pedindo urgência para que esse projeto pudesse ser apreciado na noite de hoje. E enquanto nós estamos aguardando a vinda dos vereadores, a volta dos vereadores para o plenário que estão realizando a discussão e também os pareceres do projeto, nós estamos aqui ao lado do vereador Israel Veloso, Tutu, para a gente falar um pouco sobre o seu trabalho e sobre as suas ações. Nós temos aqui um programa Meu Emprego Cidadão Trabalhador que é um programa emergencial de auxílio-desemprego Frente de Trabalho do Governo Estadual. E eu lembro que nós fizemos uma entrevista já há algum tempo falando sobre um pedido do senhor por meio de uma indicação para a vinda desse projeto para a cidade de Tupã. Como é que está esse trabalho? A cidade de Tupã vai receber? Quais são as informações? Boa noite, vereador. Boa noite, Rogério. Boa noite, população que está até o avançar dessa hora acompanhando a sessão camaralha. E esse projeto visa contribuir com a população mais vulnerável, a população que está aí na lista de espera do desemprego esperando uma oportunidade. Então, a primeira seleção foi com 171 pessoas que se qualificaram para essa primeira triagem e dessa 171 agora foi para São Paulo toda a documentação toda a listagem 25 serão selecionados. Então, com o melhor currículo com a idade qualificada que solicitava na triagem e após essa triagem de São Paulo o pessoal virar para Tupã para poder fazer um curso com eles capacita-los e assim começar a trabalhar numa área determinada pelo governo de estado junto com a prefeitura municipal. Aí serão administrados cursos de zeladoria jardinagem o pessoal poder cuidar de prédios públicos saber como lidar com essa questão de limpeza dos prédios públicos mas não só isso outros cursos para que a dona de casa ou o senhor que está ali esperando possa contribuir e acrescentar em seu currículo para poder ser mais capacitado e poder trabalhar e assim ajudar a sua família Essa bolsa o auxílio tem a cesta básica que pode ajudar na sua família por um determinado período de até nove meses e também uma bolsa auxílio para poder contribuir com a renda de casa Quer dizer então é algo extremamente importante as pessoas se inscreveram estão passando agora por um processo de triagem e 25 trabalhadores ou desempregados ou que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho vão passar por um treinamento e além disso ainda vão receber um auxílio durante esse período e serão colocados para trabalhar em órgãos municipais ou em empregos na nossa cidade é isso? Com certeza é tudo isso que você falou é só para acrescentar esse projeto visa realmente tirar essas pessoas da invisibilidade e trazer e agregar mais o currículo delas para poder ter essa complementação de renda e também só para acrescentar um novo projeto que também faz parte do desenvolvimento econômico é o Frente de Trabalho Inclusivo é um programa também do governo de estado que visa contribuir com as pessoas inclusivas pessoas com deficiência e Tupan foi selecionado também é uma indicação nossa junto com o prefeito municipal e também com o Edamitsu que é o secretário de desenvolvimento econômico municipal nós pleiteamos esses cursos e essas vagas então aproximadamente são 40 40 pessoas que serão escolhidas então vai ter 4 cursos de capacitação para as pessoas inclusivas fazendo esses cursos eles estarão mais aptos e com certeza eles conseguirão uma posição local de trabalho quer dizer além dessa questão dessa frente de trabalho para as pessoas que estão buscando que serão qualificadas o senhor tem também esse outro trabalho para aquelas pessoas que tem algum tipo de deficiência uma limitação poderem fazer um curso e transformar isso numa renda ajudar a sua família ou poder por conta própria se manter com certeza e eles saem realmente também vou falar da invisibilidade como costumamos falar que eles saem dos locais instituições que eles já participam e também posso mostrar o seu valor que eles tem alguma deficiência mas eles são capazes de poder contribuir com a sociedade e também a renda para a sua família então essa semana aproximadamente no dia 17 e 18 será a seleção ali no desenvolvimento econômico no PATH então o pessoal que conhece alguém ou sua família tem alguém que possa fazer a inscrição procure ali o PATH para maiores informações então ainda tem a oportunidade as pessoas ou os familiares se a pessoa não tiver condição não tiver como se deslocar até o PATH que fica ali na Avenida Tapuias alguém pode fazer a inscrição por essa pessoa exatamente com uma procuração ou com um laudo médico para poder fazer a inscrição e que ela possa participar se capacitar e assim num futuro não tão distante ela possa ser ser inserida no mercado de trabalho O senhor falou de algo importante o senhor falou a questão da invisibilidade e as pessoas muitas vezes confundem a questão da inclusão sendo apenas acessibilidade e muitas vezes não é porque acessibilidade é você facilitar a entrada em uma loja num elevador agora a questão da inclusão é você dar oportunidade para as pessoas poderem se qualificar estar no mercado de trabalho se manter mesmo com as suas dificuldades por conta própria né vereador? Com certeza aqui a pessoa mais quer ser inserida em qualquer ambiente que ela esteja seja na escola seja no trabalho seja num contexto familiar ela quer ter a sua voz ela quer ter oportunidade de ser vista pela sociedade ela tem algumas limitações mas que ela é uma pessoa qualquer e também pode fazer grandes coisas quanto qualquer pessoa Parabéns vereador pela iniciativa mais alguma informação com relação ao seu trabalho a gente sabe que o senhor trabalha em várias frentes no último final de semana nós tivemos aí a inauguração da feira do produtor rural qual o senhor também esteve participando incentivando ajudando junto com o vereador Adamito agora afastado mas secretário também então quer dizer é um trabalho conjunto em prol da nossa população com certeza e continuaremos trabalhando com essas frentes assim como o Eduardo já vinha fazendo e com certeza o produtor rural ele tem ganhado um espaço um destaque principalmente na qualidade do seu produto e ali na inauguração no sábado a gente pode ver ali todo mundo com suas quitandas produzindo e vendendo que é o principal questão e passando o seu produto o que há de melhor que eles têm feito como eles têm manuseado como eles têm produzido e toda a população tem visto a diferença realmente no produto um produto bom de qualidade e que possa chegar até a mesa do consumidor final então não só isso a capacitação que eles tiveram através do curso do Senar queria panelizar para a estrutura Grazi o pessoal do sindicato que tem feito um excelente trabalho e com certeza mais custos como esse vem enriquecer o nosso município Obrigado vereador parabéns pelas suas iniciativas Obrigado boa noite Nós falamos com o vereador Israel Veloso Tutu vereador que contou um pouco para a gente do seu trabalho aqui na Câmara Municipal duas importantes ações buscando a colocação dos trabalhadores de Tupã ou a recolocação desses trabalhadores no mercado de trabalho da nossa cidade por meio da qualificação por meio do auxílio do oferecimento de algumas bolsas para que eles possam trabalhar para que eles possam se preparar para voltar ao mercado de trabalho o Brasil vive um momento de dificuldades temos mais de 13 milhões de desempregados e todas as ações são importantes são válidas buscando oferecer às pessoas a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho muitas vezes um desempregado que recebe um curso uma qualificação ele pode encontrar um novo espaço e voltar a sustentar a sua família a manter as suas atividades por meio de um curso que é oferecido dentro dessa parceria governo do estado governo municipal por isso se você está interessado procure o posto de atendimento ao trabalhador o Pátio de Tupã que fica ali na avenida Tapuias número 907 ali ao lado da escola Helena Pavanelli Povo além desse curso de qualificação existe também um curso voltado àquelas pessoas que tem algum tipo de deficiência cursos que serão oferecidos para que elas possam também ocupar as suas atividades gerando renda para suas famílias criando uma independência tanto profissional como financeira então se você também tem alguém da sua família que quer participar vá até o Pátio ali na avenida Tapuias ao lado da escola Helena Pavanelli Porto obtenha mais informações faça sua inscrição e participe dessas atividades que foram aqui apresentadas pelo vereador Israel Veloso o vereador Tutu nós continuamos aguardando o reinício da sessão foi pedido um prazo de até 30 minutos pelo presidente da Câmara esse prazo ainda não expirou ele continua correndo e nós estamos aguardando as comissões emitirem os seus pareceres com relação a um projeto que deu entrada hoje na casa e que foi aprovado um requerimento pedindo a sua urgência para aprovação por isso as comissões estão trabalhando para a emissão desses pareceres nós vamos continuar aqui aguardando e assim que nós tivermos as informações ou que a sessão for retomada pelo presidente da casa nós voltaremos com novas informações lembramos a você que essa sessão é transmitida ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal e você acompanha todo o trabalho que é feito e a partir de quarta-feira a sessão é reprisada mas também na íntegra para que você não perca nenhum momento da sessão nenhum debate e os projetos mais importantes da nossa cidade são apreciados e votados aqui na Câmara Municipal de Itupã da Câmara Municipal e aí Obrigado. E nós continuamos conversando com os vereadores aqui da Câmara Municipal, agora o vereador Capitão Neves, que está aqui ao nosso lado e que vai falar um pouco do seu trabalho parlamentar e fazer um convite à população. Os festejos em comemoração aos 90 anos de Tupã não terminaram. Dia 12 de Tupã completou 90 anos, mas nós teremos um mês inteiro de atividades e um trabalho importante da Câmara Municipal por meio do vereador Capitão Neves, que trouxe também e estará trazendo uma série de atrativos. Vereador, primeiramente boa noite e o que a população ainda terá para festejar os 90 anos da nossa cidade? Boa noite. Como foi dito aqui, quando o vereador apresenta uma indicação, ele não é só apresenta a indicação, ele tem que correr atrás para realizar. Já visto, no final de semana nós tivemos o Tupã aqui do pé de Tupã e nós corremos atrás de todas as ferramentas necessárias para se realizar. E agora, nesse final de semana, estamos há três meses trabalhando. Fazendo reunião com a ATA, que é a Associação Tupãense de Aeromodelismo, e está tudo certo, nós fazemos o aeromodelismo dia 19 e 20. Convido a comunidade a estar presente. Quem puder doar um quilo de alimento não perecível, esse alimento será doado para a casa do garoto. E vai ser sorteado um mini drone no sábado e um mini drone no domingo. É uma oportunidade que nós criamos para poder chamar o público, para as pessoas que estarem presentes. A nossa pista de aeromodelismo, só para que vocês saibam, é a maior da América Latina. Nós temos uma mina de ouro, que é o aeromodelismo, e falta a participação. Nesse dia nós vamos ter a orquestra municipal, vai estar lá tocando, vai ter praça de alimentação, tem barraca. Dessa vez, esse ano, nós colocamos uma barraca para que possamos assistir os nossos aeromodelistas se exibindo, participando. Ou seja, é a oportunidade de comemorarmos os 90 anos de Tupã de uma forma muito carinhosa e bastante ativa. Ou seja, é o vereador correndo atrás, fazendo e podendo fazer as retiradas. Porque esse evento aeromodelista já estava parado há muito tempo aqui no município. E ano passado, graças ao trabalho político nosso, conseguimos reativar esse ano. Damos continuidade e só posso dizer parabéns Tupã. E convidamos a todos para que possam estar agora no dia 19 e 20, na nossa pista da aeromodelista, que fica ali ao lado da CAMAP. Será um prazer receber a todos, pois isso aí faz parte dos 90 anos da nossa Tupã. Bom, então para aquela pessoa que está em casa, que gosta, que está com saudade do aeromodelismo, sábado e domingo, a partir do que? Das 8 da manhã. E elas poderão ver aeromodelistas não só de Tupã, mas vem gente de todo o Brasil. Inclusive, tem pessoas já confirmaram de Argentina, do Uruguai, pessoas do Mato Grosso, de vários lugares. Quer dizer, nós somos uma instância turística. Então, a partir das 8 horas de sábado, o dia todo, vai ter uma praça de alimentação. Então, não tem o que se preocupar na hora do almoço ou na hora da janta. Vai ter a nossa rádio nova, Tupã também vai estar lá, botando os seus balões. Ou seja, nós estamos procurando, como vereador, fazer com que seja uma festa maravilhosa para que a gente possa justificar o trabalho que se faz político. E só podemos dizer, parabéns Tupã. E é uma oportunidade, tenho certeza que quem for lá na pista de aeromodelismo não irá se arrepender. Vai comemorar e vai gostar de ir lá, poder andar, verificar os nossos aviõezinhos, né? Levar a criança, levar até nós adultos, que estou curioso, né? Até passamos aí um vídeo hoje. Então, vai ser uma oportunidade única de a gente ver uma coisa diferente, comemorando o nosso aniversário. Agora, vereador, falar um pouquinho sobre o trabalho de ser vereador. O senhor está em Tupã, o senhor reside aqui na cidade já há muito tempo. O senhor se lançou candidato, é vereador. Como é que o senhor vê o papel de um vereador, né? O senhor mesmo, em conversa, fala que a gente tem uma visão. Quando se torna vereador, o trabalho também é feito de maneira diferente. Já é possível ter uma visão do que é o trabalho parlamentar? O trabalho parlamentar, primeiramente, o vereador tem que ter tempo para se ocupar nas ações. Porque quando você faz uma indicação, você tem que correr atrás, fazer os contatos. Vou dar um exemplo agora mesmo do aeromodelismo. Hoje, 8 horas da manhã, eu estava lá na pista, juntamente com o André, para verificar o pessoal. À tarde, uma hora, nós estávamos lá. Quer dizer, quem se propõe a entrar na área política tem que estar presente, tem que ser sensível, ouvir bem os munícipes. Eu mesmo gosto de acompanhar as mídias sociais, acompanho todas as informações. Não sou de ficar discutindo aquilo que não adianta, porque eu acho que tem que ter diálogo e não tem como dialogar nas mídias sociais, a não ser ter informações para que a gente possa colocar em prática. Então, eu acho que a política precisa que a pessoa tenha tempo, tenha que ter conhecimento. E, como você até me perguntou, a gente tem uma visão antes. Como eu sempre participei de uma maneira indireta, porque quando eu era chefe de um tiro de guerra, eu levava os atiradores para assistir à sessão da Câmara. Então, isso aí, mas eu não pensava em dia que eu estaria aqui como vereador. Então, hoje eu fico lembrando do tempo, das coisas que eu vi acontecer e procurando seguir um caminho diferente ou ir um caminho que seja em direção ao cidadão para que ele se sinta contente, satisfeito de ter votado. E aquele que não votou, conheceu o trabalho e a oportunidade de estarmos aqui. Primeiramente, que nós temos que ter bastante diálogo. Eu falo sempre que a gente, por ser militar, já rodou um pouco por aí, precisa de um pouco de experiência. E essa experiência nós estamos colocando em prol da nossa comunidade, devido a quase todas as indicações que apresentamos, elas são realizadas. Elas são realizadas porque a gente perturbe. Nós estamos há três anos trabalhando para a instalação do centro de distribuição Cavacame. Agora, depois de três anos, recebemos o aval que o terreno foi liberado, vai para a licitação. Então, agora vai ter licitação. Então, é um trabalho nosso. Quer dizer, nós estamos aqui há três anos trabalhando para que se realize. Precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de articulação e precisa, principalmente, correr atrás para que as coisas sejam feitas, para que seja valorizado. Nós estamos aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, e nós continuamos aqui. O presidente da Câmara retornou. A gente aguarda o pronunciamento do presidente, se ele vai dar sequência na sessão, se ele irá prorrogar por mais um período. Estamos próximos do término do prazo de 30 minutos, que foi pedido pela mesa da Câmara, para que os pareceres fossem emitidos com relação ao projeto que deu entrada na casa no dia de hoje e que está sendo apreciado em regime de urgência. Então, nós estamos aguardando o término desse prazo. Falta pouco menos de um minuto para o pronunciamento do presidente. Se ele vai continuar com a sessão interrompida por mais um período ou se ele vai retomar a sessão e as discussões dos projetos que constam na pauta na noite de hoje. Então, nós vamos aguardar a fala do presidente e, na sequência, voltaremos. Ou com a sessão ainda suspensa para a tramitação dos pareceres ou já a retomada das atividades normais aqui na Câmara Municipal de Itupã. A sessão está reaberta. Devido os pareceres não estarem prontos ainda, nós vamos suspender a sessão por mais 20 minutos. Obrigado. 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 Boa noite Rogério, boa noite a toda a nossa população, devido os pareceres não estarem prontos ainda, são três comissões que precisam dar os seus pareceres, então como não está pronto ainda, há necessidade de suspender a sessão por até mais 20 minutos, para que depois a gente possa voltar e aprovar o requerimento, depois aprovar a emenda e aprovar também o projeto. Agora, presidente, existem também as sessões que são realizadas ou os atos que são realizados aqui na Câmara Municipal, o vereador não fica apenas na sessão de segunda, mas tem uma série de ações, tem um ato que será realizado essa semana, por força de uma lei, até um trabalho de sua autoria, eu queria que o senhor falasse, fizesse um convite à população e falasse a importância desse evento que acontece aqui na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, é isso? É isso mesmo Rogério, nessa quinta-feira nós vamos ter um ato solene em comemoração aos 502 anos da reforma protestante, é um projeto de lei do vereador Linha Fresnedda e aqui a bancada evangélica não vai deixar essa data passar em branco, porque já está no calendário também municipal e nós vamos então fazer um ato solene, estamos convidando autoridades, autoridades, eclesiástica, autoridade também da nossa cidade, executivo, legislativo, judiciário, militar, enfim, para relembrar essa data tão importante que foi a reforma protestante. É importante dizer, porque foi um marco na questão de uma mudança no pensamento da sociedade, a religião que acompanha o homem desde a sua origem passou por um processo de mudança, de transformação como toda a sociedade, e ali essa data que se comemora 502 anos foi o início de uma mudança que trouxe também uma busca pelos anseios que a sociedade tinha à época e passou a oferecer aí uma forma da sociedade enxergar, ter uma nova visão com relação à sua religiosidade e com relação às pessoas cristãs também. É verdade, trouxe uma liberdade religiosa e junto com essa manifestação despertou também a população a fazer muitas reivindicações, foi um incentivo e após a reforma protestante muitas coisas aconteceram depois dessa manifestação. E hoje o fato de nós termos um país laico é muito importante para que todas as pessoas possam manifestar a sua fé e a reforma protestante ela teve um empenho muito grande para que o nosso Brasil adotasse então essa forma de agir dando liberdade para que todas as pessoas pudessem manifestar a sua fé. Então isso veio com uma reforma protestante despertando para que outras pessoas pudessem também se manifestar e ter as suas liberdades. Presidente, agora falando um pouco sobre a sessão de hoje, a população que está em casa, hoje é um dia de muitos debates, mas a sessão está com projetos importantes. Nós temos esse projeto que foi pedido urgência, que ele traz uma série de alterações no rito da Câmara, na maneira como os vereadores utilizam a tribuna, na questão do uso da tribuna pela população. Quer dizer, é um aperfeiçoamento, vocês já fizeram há algum tempo algumas mudanças, agora também para atender não só o trabalho do vereador, mas a maneira que a população recebe também esse trabalho de vocês. É verdade Rogério, nosso regimento interno já estava um pouco ultrapassado porque o tempo vai passando e nós percebemos que com a própria sociedade, a própria população, ela vai mostrando as mudanças que precisam ser feitas. E o nosso regimento interno também, ele precisava de uma mudança. Então, várias mudanças estão sendo colocadas para melhorar o trabalho. É como já foi dito, vai diminuir aqui as indicações dos vereadores, porque não adianta o vereador fazer toda a sessão, três indicações, e aí no ano vai dar quantas indicações, o que foi resolvido. Então, as indicações hoje, elas não são nem aprovadas, é uma indicação, é um pedido que o vereador faz para o prefeito. Só que o vereador tem poder para fazer qualquer pedido para o prefeito em forma de ofício, ele pode fazer um ofício, um pedido, encaminhar, protocolar esse ofício direto no gabinete do prefeito. Então, as indicações aqui, elas vão diminuir, moções também, a população reclama muito, que a Câmara faz muito moções. Então, nós estamos diminuindo também a questão das moções, porque a gente vê a manifestação da população reclamando isso daí. Então, o vereador, ele vai poder fazer as suas, continuar fazendo a sua moção, mas reduzindo o estilo daí também, para que nós possamos gastar o nosso tempo na Câmara, realmente discutindo projetos, realmente falando daquilo que a população gostaria de estar ouvindo. Presidente, no último sábado, Tupã completou 90 anos e, nas comemorações, nós vimos que a Câmara Municipal esteve sempre presente, foi criado aqui um monumento aos 90 anos, de uma indicação que saiu aqui da casa. Então, quer dizer, a Câmara Municipal, além de todo o trabalho que desenvolve aqui, também tem esse trabalho junto à nossa cidade. Nos 90 anos de Tupã, a Câmara, mais uma vez, sendo destaque pelo trabalho importante que faz em prol da população. É, a Câmara, ela tem essa importância na comemoração dos 90 anos, porque a gente sabe que tudo passa aqui pela Câmara. Então, uma história de Tupã, não tem como contar a história de Tupã se não falar da Câmara Municipal. Então, todos os projetos da cidade passam por aqui, projetos de vereadores também passam por aqui. Então, uma Câmara Municipal tem uma importância muito grande na história de Tupã e é muito gratificante poder comemorar esses 90 anos, fazer parte dessa história nesse momento tão importante, um momento difícil que nós vivemos, não só em Tupã, mas no Brasil inteiro. Vivemos uma crise, mas nós estamos fazendo parte da história nesse momento. E grandes desafios aí pela frente que nós temos que vencer, mas o mais importante é que nós fazemos parte da história nesse momento e a gente tem que agradecer por morar em Tupã. Temos as nossas dificuldades aqui, mas nós temos que agradecer por poder morar numa cidade tão hospitaleira, um povo hospitaleiro, um povo amoroso. Aqui nós temos liberdade para poder sair de casa com tranquilidade. A gente sai e a gente percebe que as lanchonetes, as pizzarias estão cheias de pessoas e as pessoas têm liberdade. Eu tenho aquele medo como numa capital, numa cidade grande, que as pessoas vivem com medo de qualquer momento acontecer alguma coisa e a gente vê a tranquilidade do povo de Tupã, sai à noite. Eu criei os meus filhos em Tupã, nunca tive nenhum incidente, então é uma cidade maravilhosa morar em Tupã, onde nós temos tranquilidade e onde nós podemos criar a nossa família com segurança. E é isso que importa, nós temos que amar a nossa cidade e falar bem da nossa cidade, porque se a gente que mora aqui falar mal da nossa cidade, não seria justo. Então, eu amo Tupã, eu quero continuar morando em Tupã, se for possível, né? Quero realmente ajudar a nossa cidade para que ela possa progredir cada vez mais e cada um vai dando a sua participação, fazendo as suas reivindicações e se todo mundo ajudar, com certeza nós teremos uma Tupã cada vez melhor. Mais alguma informação, presidente? Não, eu gostaria de convidar a população para que pudesse sempre estar acompanhando os nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal, a população precisando dos vereadores, os vereadores estão aqui, nós temos uma Câmara onde os vereadores trabalham, todos os gabinetes dos vereadores ficam abertos durante o dia, então a população pode procurar os vereadores para fazer as suas reclamações, as suas indicações, para fazer as suas sugestões, nós estamos aqui para atender a população, o vereador representa a população, então é importante com que a população participe e vindo aqui e participando também das nossas sessões, acompanhando pela TV Câmara, é importante com que a sociedade participe do Legislativo, porque a sociedade que está lá no bairro sabe do que precisa lá, então por isso que é importante com que a população participe da política e a Câmara Municipal está aberta a toda a nossa população. Obrigado ao presidente, vereador professor Eliezer, para retornar ao seu trabalho, pediu 20 minutos até de prazo, obrigado presidente mais uma vez pelas suas palavras, e nós continuamos aqui no plenário da Câmara Municipal, o presidente suspendeu a sessão por mais 20 minutos, até que todos os pareceres sejam emitidos, e o projeto possa vir devidamente já analisado, para o plenário da Câmara Municipal, e aí fazer parte da ordem do dia, ou seja, dos projetos que vão para a votação. Nós continuamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal, dentro de mais alguns minutos a sessão será retomada, para que os vereadores possam apreciar os projetos que constam na pauta da sessão de hoje para a votação. A TV Câmara de Tupã é uma TV a serviço da população, e há nove anos nós levamos até a sua casa, até o seu lar, a transmissão da sessão, para que você acompanhe de perto e saiba sobre os projetos, sobre as indicações, sobre o trabalho que é feito pelo vereador aqui na nossa cidade. Então, dentro de mais alguns instantes, retornaremos já com o reinício da sessão, que na noite de hoje tem projetos importantíssimos sendo analisados e serão também votados pelos vereadores. Legenda Adriana Zanotto 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 e depois mais 20 minutos para que sejam emitidos os pareceres relativos ao projeto que entrou em regime de urgência na noite de hoje e está sendo analisado pelos vereadores. Um projeto que apresenta uma série de modificações na legislação ou na lei que rege o trabalho dos vereadores e que por isso está sendo debatido nas comissões e que depois retornará também para a discussão pelos vereadores aqui em plenada. Então, mais alguns minutos e retorna a sessão aqui na Câmara dos vereadores. A sessão está reabertes. A sessão está reabertes. Sr. Presidente, aprovado, então, o requerimento de urgência. Primeiramente, temos o projeto, a emenda número 1 ao projeto, substitutivo número 1 ao projeto de resolução 8-2019. Então, em primeira discussão, emenda número 1 ao projeto, substitutivo número 1 ao projeto de resolução 8-2019. Só a questão de ordem, vereador Amorim. Nós vamos voltar primeiro ao projeto de resolução, depois à emenda à lei orgânica. Perfeito. Está em discussão o projeto de resolução. Só um questionamento. Sr. Presidente, questão de ordem, vereador Ribeirão. Está em discussão a emenda. Ao substitutivo. É questão de ordem, presidente. Não, é questão de ordem. É emenda número 1 ao projeto substitutivo número 1. É emenda número 1 ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 8. Então, é a emenda. É a emenda número 1. A emenda número 1. É. Está em discussão a emenda. Ninguém querendo discutir? Não, não é assim, quer discutir o projeto. Ninguém querendo discutir a emenda, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Aprovada a emenda, coloca-se, então, em votação o projeto substitutivo número 1 ao projeto de resolução. Projeto de resolução 8 de 2019. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Eu gostaria que o substitutivo número 1 do projeto de resolução número 8 possa ser votado em destaque os artigos 48, inciso 1º, artigo 143, inciso 2º, artigo 144, inciso 2º, artigo 154, artigo 167b e artigo 140, o 4º, inciso. É regimental, coloco em votação o requerimento verbal do vereador Meirelles. Senhor presidente, só para entender, é o 48, inciso 1 e 2, 154, 167 e o último? Não, é o 48, inciso 1, inciso 1, inciso 1, 143, inciso 2, inciso 2, 144, inciso 2, 154, 167b, 140, o inciso 4º e também o artigo 233. Então, está para o plenário o requerimento verbal do vereador Meirelles. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Eu gostaria que fosse nominal. É regimental, peço ao secretário que chame os vereadores para a votação. Vereador Alexandre Escombate. Quem é que vota a partida? O artigo 48, inciso 1º, que está em votação. São todos. É o requerimento. Está em votação o requerimento de destaque. Com todos os destaques. Seria interessante o vereador defender isso, não? Não. Não, vai direto, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor se explicasse certinho como que funciona essa votação de destaque, sendo que a casa, várias, as poucas vezes vota esse tipo de requerimento. É, os vereadores vão votar se são a favor ou contrário o requerimento verbal que o vereador está fazendo agora. Correto? Senhor presidente, significa dizer que se votar a favorável, vai votar esses artigos separadamente. Todos separados. Então, é isso. É a favor ou contra, né? Favor ou contra. Votação nominal, ele precisa. O vereador Alexandre Escombathe. Contrário. O vereador Amauri Sérgio Mortágua. O destaque, você vai votar o destaque separado ou não? O requerimento é o destaque. Contrário, senhor presidente. O vereador Antônio Alves de Souza. Contra. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. É, favorável. Só explicando, eu sei que vai ser voto vencido. O voto, o artigo 48, ele diz, o bloco, né? É esses dois vereadores. O 143, só para a população poder entender, o 143, o vereador terá cinco minutos, está baixando de cinco minutos para três minutos. Eu quero que mantenha os cinco minutos. O 144 também, o vereador tem a palavra dez minutos, está baixando para cinco minutos. O 154, o vereador tem a explicação pessoal de dez minutos, está baixando para cinco. E o 167B, o vereador poderá apresentar três indicações, três moções e três requerimentos, está baixando para um. E também o artigo 140, que é dando a palavra aí ao cidadão que tem direito de três na tribuna e está baixando para dois. Então, eu sou voto favorável a esse requerimento. Vereador Augusto Fresneta Torres. Contrário. Vereador Chayne dos Passos. Contra. Vereador Passor Elianzer. Contra. Vereador Gilberto Neves Cruz. Como líder da bancada, no momento, o Meirelles sou favorável. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Contra. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Contra. Vereador Paulo Henrique Andrade. Justificando o meu voto, sou contrário pelo fato das alterações que nós estamos fazendo. Muitas são realmente relacionadas a essas questões, principalmente questões de indicações, emoções e tempo de tribuna que realmente são importantes para que a gente possa realmente dar tempo e importância para aquilo que realmente é relevante. Sou contrário ao requerimento. Vereador Renan Vitro Pontelli. Contra. Vereador Atelma Tolim. Contrário. Vereador Tiago Matias. Contra. Sr. Presidente, são 12 votos contrários, 2 favoráveis e 1 ausência. Então, o requerimento do vereador Meirelles está rejeitado. Está em discussão o projeto substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 8 de 2019. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Gostaria que a votação fosse nominal. Estamos na discussão. Ninguém vai discutir, vamos votar. Ninguém vai discutir o projeto de resolução. Então, peço para o secretário que chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Alexandre Sombat. Favorável. Vereador Maurício Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Saiu, registrou, desculpa. Sr. Presidente, justificando o meu voto, nós participamos dessa discussão por mais de 90 dias. E essa redução de tempo é para dar mais dinamismo à sessão. Então, mesmo assim, foi dado às lideranças até três minutos a mais para qualquer um dos seus liderados. Então, na verdade, se discute aqui a diferença de dois minutos. Então, com isso, eu acho que não há prejuízo para casa. A sessão vai ser mais dinâmica e a população que assiste na TV, ela vai, com certeza, assistir mais. Nós estamos com uma sessão muito prolongada por excesso de falas, que, às vezes, atrapalha até quem está em casa, que desliga a televisão. E a televisão foi criada para deixar transparência para o cidadão. Por isso, eu voto favorável. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Eu quero justificar meu voto porque, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. E, na tribuna, o cidadão, estão tirando aí de três, descendo para dois. E também, já chama o parlamento, é conversar, é debater e, tirando o tempo, está diminuindo. Então, voto contrário por não ter dado a oportunidade para votar em destaque e poderia ter corrigido esse projeto. Então, voto contrário. Vereador Augusto Fresner da Tôrins. Favorável. Vereador Chayne dos Passos. Favorável. Vereador Pastor Elianzer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Contrário. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, justificando o voto, uma das maiores reclamações que nós temos aqui, pelo menos com a população, que sempre tem a oportunidade de conversar nas ruas, é realmente o tempo de demora das nossas sessões. E, às vezes, quando a gente quer discutir coisas que são realmente importantes, a sessão acaba se passando e a população acaba não conseguindo participar, assistir às sessões. Então, o que nós estamos fazendo aqui é resolver uma das coisas que foram mais solicitadas pela população, pelo menos a minha pessoa. Reduções de emoções, reduções de indicações, que, ao meu ver, a gente precisa realmente focar em qualidade e não em quantidade. Se aqui é a casa do povo, também é a casa do povo em relação às suas eficiências, sobre as suas discussões. Então, o meu voto é favorável a esse substitutivo. Vereador Renan Vítor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulin. Para justificar meu voto, senhor presidente, é preciso que nós todos sejamos mais objetivos. Então, diminuir o tempo significa que, a cada momento em que estivermos na tribuna, precisamos ser objetivos no que vamos transmitir para a sociedade. Acho que esse é o grande foco dessa alteração que é feita. E, realmente, diminuir de três para duas indicações ou moções significa que cada uma delas deve ter valor, deve ser trabalhado, deve ser conquistado. O meu voto é favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. Senhor presidente, temos 12 votos favoráveis, dois contrários e uma ausência. Então, o projeto substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 8 de 2019 está aprovado. Aprovado o projeto de resolução. Vamos, então, para a emenda número 2 de 2019. A emenda 1 à lei orgânica do município de Tupã, de autoria dos vereadores Antônio Alves de Souza, Tiago Matias, Augusto Fresen da Torres, Gilberto Neves Cruz e Paulo Henrique Andrade. A emenda altera os artigos 12, 20, 35 e 155 da lei orgânica do município de Tupã. A emenda número 2 de 2019, a emenda número 1 da lei orgânica do município de Tupã está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Na sequência, emenda número 1 à emenda número 1 à emenda número 1 de 2019 da lei orgânica do município de Tupã, de autoria dos vereadores Almaru e Sérgio Mortágua, Chairo dos Passos, Osmídio Fonseca Castilho, Renan Vitor Pontelli e Alexandre Sombat. Acrescento o artigo 1º do projeto de emenda número 1 à lei orgânica do município de Tupã, a seguinte alteração ao parágrafo único do artigo 28 da lei 3070, de 5 de abril de 1990. Está em discussão a emenda número 1 de 2019 à lei orgânica do município de Tupã. Ninguém querendo discutir, colocamos. Sr. Presidente, eu gostaria que ele lesse a emenda. Peço ao secretário que leia a emenda. Emenda número 1 de 2019 à lei orgânica do município de Tupã. Emenda número 1 à emenda número 1 de 2019 à lei orgânica do município de Tupã. Acrescente-se ao artigo 1º do projeto de emenda número 1 à lei orgânica do município de Tupã, a seguinte alteração ao parágrafo único do artigo 28 da lei nº 3070, de 5 de abril de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação. A artigo 28, parágrafo único, considerar-se a presente à sessão o vereador que, inciso 1º, assinar o livro de presença. 2º, participar dos trabalhos do plenário em que haja necessidade de coro superior a três vereadores. 3º, participar de todas as votações, exceto quando impedido ou tenha que se abster por força de determinação legal. nova redação. Acrescente-se à sua emenda o artigo 28 no rol de alterações. Tupã, 7 de outubro de 2019. Assinam os vereadores Amauro e Sérgio Mortágua, Chayne dos Passos, Osmídio Fonseca Castilho, Alexandre Sombate e Renan Vitor Pontelli. A emenda nº 1 continua em discussão. A emenda nº 1, a emenda nº 1, a lei orgânica do município. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Aprovadas as emendas, coloca-se em votação então o projeto de emenda à lei orgânica do município nº 1, de 2019. Altera os artigos 12, 20, 35, 155 da lei orgânica do município de Tupã, lei 3.070 de 1990. De autoria, os vereadores Amauro e Pastor Elianzer, Antonaldo de Souza, Chayne dos Passos, Tiago Matias, Augusto Fresen da Torres, Paulo Henrique Andrade, Thelma Tonin e Isael Veloso da Silva Neto. Em discussão, o projeto, a lei orgânica do município. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Nós vamos esclarecer que o projeto de emenda à lei orgânica do município de 2019, que altera os artigos 12, 20, 35 e 155 da lei orgânica do município de Tupã, será de lei de número 3.070, de 5 de abril de 1990, será votada com interstício de 10 dias, em uma segunda votação. Então, o projeto fica aprovado. Senhor presidente, aprovados os projetos que estavam com requerimento de urgência, passamos, então, para a votação normal, constante da ordem do dia. Primeiro, o projeto de lei complementar 12, 2019, autoria do prefeito municipal, alterna disposições da lei complementar, local número 335, de 2017, relativamente à implantação de condomínios, edilícios horizontais ou de lotes para fins residenciais urbanos, no âmbito do município de Tupã, para cumprimento da legislação federal aplicável à espécie e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar, número 12, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto número 47, de 2019, autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito de 200 mil reais para a suplementação de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde para a aquisição de equipamentos com recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei, número 47, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Por fim, o projeto de número 49, de 2019, de autoria também do prefeito municipal, autoriza a formalização do convênio com a Federação Paulista de Futebol, objetivando a cooperação do município na condição de cidade-sende na etapa da 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei, número 49, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a serem analisados na hora do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Meirelles. Boa noite, presidente. Toda a mesa, nobres pares, toda a população que ainda nos prestigia aqui na galeria, e também você que nos acompanha pela TV Câmara, a TV a serviço da população, o nosso boa noite. Amanhã é dia do professor. Eu venho aqui deixar o meu abraço a todos os professores. E gostaria de pegar uma frase de Cora Coralina, que diz assim, O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Parabéns a todos os professores. Deus abençoe. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Ninha Fresneda. Senhor presidente, senhor presidente, senhor Eliezer, senhores vereadores, senhores secretários, nossos amigos que se encontram aqui presentes, Madureira aí presente, líder do PMDB, do MDB agora. Obrigado pela presença sempre aí, na galeria da nossa casa. telespectadora da TV Câmara da Verde do Povo. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre os professores. Foi aprovada uma moção de congratulações aos professores, que amanhã é o dia dos professores, 15 de outubro. Então quero falar um pouquinho, ler aqui, sobre os professores, parabenizá-los. Aos mestres, feliz dia do professor. Por que ser professor? É aprender para ensinar. Por que ser professor? É ser dedicação. Paciência, persistência, porque ser professor é ser mestre, e saber cativar e inspirar, porque ser professor é educar. A todos que dedicam sua vida a tão nobre e destinta profissão. Um feliz dia do professor. A todos vocês que moldam as mentes do futuro, que educam, cuidam e acompanham os nossos filhos. O nosso agradecimento a esta sentida homenagem. São os votos do vereador Ninha Fresneda a todos os professores da nossa instância turística, pelo dia do professor, comemorado no dia 15 de outubro, em todo o território nacional. Parabéns, professores. São gente como vocês, que vive regido pelos princípios éticos e morais, que poderá resgatar a dignidade, a justiça e a solidariedade da nossa gente. Parabéns, professores. Que Deus abençoe a todos nós. Bom, doutor. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Charles dos Passos. Dá para pedir também. Já mudou a lei. Já mudou a lei, agora é rápido. Senhor presidente, eu não iria voltar à tribuna, mas a presidente da corporação que está tomando conta agora da Palma entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse uma correção da minha fala e, claro, eu preciso fazer. Eu disse, agora há pouco, que ela iria repensar os valores e as regras que foram impostas na nova abertura. E ela pediu para que eu corrigisse. Então, eu quero fazer... Eu vou falar as palavras dela, abre aspas. Desculpe, mas eu não disse que irei rever o valor da entrada e nem as regras. Apenas que as pessoas, com o tempo, iriam ver que o valor é justo e as regras são necessárias. Como ela me pediu para fazer a correção, eu achei prudente fazer. As melhorias foram muitas, foram feitas lá na Palma. E ela disse que o valor cobrado hoje está sendo considerado caro pela população, mas que, com o tempo, eles vão ver que é um valor justo para poder implementar ainda mais melhorias na Palma. Então, eu só queria fazer essa correção, senhor presidente, para não deixar passar para a próxima sessão. Era só. Obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela explicação. Pela palavra, vereador, pastor Osmídio Fonseca Castilho. Obrigado. Senhor presidente, novamente, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre Jesus Cristo Nazarene esteja com todos vós. Senhor presidente, honras a quem tem honras, né? Amanhã é dia do professor. Dia do professor. Parabéns, professores, os nossos professores, tantos os municipais como os estaduais, preparadíssimos para efetuarem as suas aulas nas salas de aulas. Porém, salário pequeno. No passado, o professor era autoridade na sala de aula. Hoje, não é mais. Hoje, quando o professor chama a atenção do aluno, o professor ainda é errado, porque o pai ainda defende o aluno. No meu tempo, se você levasse um corretivo na escola, chegava em casa e levava outro. Hoje é ao contrário. Então, por isso que as nossas lutas, as nossas guerras aí, é para que os professores venham ser mais ou melhor remunerados, né? Salário muito pequeno com relação aos seus níveis, ou nível de profissionalismo. Então, fica aqui os nossos agradecimentos aos professores, a qual e aonde todo juiz, todo médico, todos os profissionais passaram pelos professores. Então, fica aqui os nossos sinceros agradecimentos a esses homens e mulheres, guerreiros, valentes, dioturnamente, nas salas de aula e sendo, às vezes, menosprezados, a qual e aonde, durante todo esse tempo, vêm se tirando as autoridades deles na sala de aula. Em primeiro lugar, o salário, que é muito baixo. Venho aqui também parabenizar, senhor presidente, o Zé lá do Aterro, né? O rapaz peça um trabalho muito importante lá no Aterro, Valdir Berti, excelente profissional, Zé Vinagre, Valentim Bigeschi, estão trabalhando incansavelmente aí e a cidade está bem, eu venho aqui agradecer a eles. E também fizeram o dedo, né? Agradecer o dedo. E também fiz um requerimento, senhor presidente, para a Energiza. Mas por quê? Porque lá tem em torno de 380 lâmpadas que estão queimadas. Então nós fizemos esse requerimento para que a Energiza venha tomar providência e venha sanar o problema ali. Porque ali já tem residências, pessoas morando ali e morando no escuro. Então fizemos esse requerimento, estamos cobrando da Energiza para que venha sanar aquela situação ali. Então ali são pessoas que compraram os seus terrenos, fizeram as suas casas e agora estão no escuro. Então fizemos esse requerimento aqui para que a Energiza venha dar um parecer e venha sanar o problema do reserva do PAN. Muito obrigado, senhor presidente. Volta a palavra. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira... Desculpa, pela palavra. Pela palavra, vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, nobres vereadores aqui, o que me traz aqui é realmente, como todos os vereadores que me antecederam, enalteceram o trabalho do professor. Eu acho que, graças a Deus, você consegue transformar a vida de uma pessoa quando você realmente consegue dar subsídio para que ela alcance todos os seus sonhos, todos os seus propósitos. E, infelizmente ou felizmente, o dinheiro nem sempre está ao nosso lado. Mas quando você tem o conhecimento, quando você tem a educação, as coisas acontecem mais fáceis. E, para isso, nós precisamos sempre ter um bom professor para nos ensinar e nos ajudar. Infelizmente, vivemos num país onde, quando você vai fazer o percentual da remuneração dos funcionários, o percentual do professor entra dentro da conta. Ou seja, a gente não consegue aumentar o salário do professor sem que a gente esbarre na lei de responsabilidade fiscal que nos impede, porque, se a gente atinge o percentual de 54%, você não pode aumentar o salário do professor, porque ele faz parte desse número. Quando você quer realmente fazer algo diferente para os professores, como pagar um bônus, Castilho, a gente não consegue, porque o impacto do bônus também vai impactar nesse 54%. E hoje, na nossa atualidade, a gente não consegue também dar isso, esse direito, esse benefício para os professores. A gente vai mudar esse país quando a gente olhar realmente para os professores com o olhar de que aquele professor que está ali, aquele mestre que foi minha avó lá atrás, foi uma professora, minha mãe também, tenho a faculdade. Quando você realmente olhar para aquele professor e ver que o saldo que ele recebe, o salário, é algo que realmente seja compatível. Hoje, você pergunta em uma sala de aula quantos alunos querem ser professores, os poucos que levantam a mão, para não falar quase nenhum, são para ser professores universitários. Professores universitários que ganham 14, 15, 20 mil reais, que é de direito. Porém, o professor da rede básica, aquele que está lá formando, mostrando que é o principal alicerce para essa criança ter um conhecimento, um aprendizado, é um salário de 1.900 reais. Nós não vamos só dar para o professor a dignidade tendo um feriado, mas sim quando a gente realmente começar a colocar o dedo na ferida e mostrar lá de cima, porque isso tem uma lei federal e mudar que onde um professor que ganha 1.900 reais é 10%. O que 10%? Um deputado ganha 30 mil? Não dá nem 10%. Não dá nem 10% de um juiz. Nós vamos mudar essa situação quando realmente a gente começar a encarar a educação de frente, não com demagogia. e volta e volta aqui, líder que está aqui do nosso prefeito, cobrar que nós hoje não pagamos os 20 minutos dos professores, só pagamos como hora extra, mas não entra como gratificação nas férias, décimo terceiro. Vamos resolver essa questão, vamos dar para os professores esse presente que é o mínimo de uma coisa que foi cobrada lá atrás. Ou paga-se ou retira-se. Mas, ao meu ver, paga-se. Se foi lá aprovado pelo conselho, vamos fazer a coisa acontecer, vamos colocar as contas em dias da prefeitura para a gente começar a pagar bônus para esses professores do nosso município, porque o Estado recebe, Castilho, mas aqui do nosso município não recebe. ou seja, vamos encarar também dentro da nossa realidade aquilo que a gente pode fazer para impactar a vida desses professores para que, de fato, não é pelo salário, mas sim é pelo reconhecimento, para trazer pessoas boas e, principalmente, é você mostrar que não é o salário do professor ganhando R$ 1.900, que nós vamos mudar essa realidade, porque a gente só consegue trazer pessoas boas quando você dá bom salário, quando você dá uma oportunidade de encarreirar. Um professor que trabalha 35 anos para ganhar R$ 4.000 no fim de sua carreira é pouco. É pouco para onde realmente esse país pode chegar, mas isso passa pela educação e passa por uma melhor remuneração. Volta a palavra, presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Gostaria de fazer um convite a toda a nossa população, em cumprimento à Lei Municipal nº 4.062, de 2003. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã tem a honra de convidar toda a nossa população, autoridades, para participar do ato solene em comemoração aos 502 anos da reforma protestante. Nesse final de semana nós vamos ter vários eventos, temos uma lei também aprovada nessa casa, a gente é crente e devido a essas duas leis está no calendário da nossa cidade de Tupã. Nós teremos então na quinta-feira esse ato solene com autoridades aqui. Na sexta-feira nós teremos um evento aqui na Praça da Bandeira com um show com um grupo um coral Quemoel e nós teremos também no sábado de manhã a marcha para Jesus depois na parte da tarde no sábado nós teremos o dia do amor onde estará sendo oferecido para a população vários assuntos sociais e também logo mais à noite no sábado nós teremos encerramento como uma noite de celebração as igrejas ali na Praça da Bandeira louvando a Deus e com também uma palavra da Bíblia Sagrada então toda a nossa população está convidada aí para todos esses eventos que nós denominamos como nome a Viva Tupã não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e nos artigos e no termo do artigo 157 do regimento interno convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2019 e projeto de lei 4749 de 2019 louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado havendo coro regimental sobre a proteção de Deus damos início a presente sessão extraordinária convido o vereador Meirelles a fazer uma leitura da Bíblia Sagrada boa noite presidente toda mesa nobres pares população que ainda nos prestigia pela TV Câmara a TV é serviço da população é regimental eu vou ler eu vou ler o evangelho de São Lucas capítulo 17 versículo de 11 a 14 Jesus continuava viajando para Jerusalém passou entre as regiões da Samaria e da Galileia e quando estava entrando num povoado dez leprosos foram encontrar com eles e eles pararam de longe e gritaram Jesus mestre tenha pena de nós e Jesus viu e disse vão e peça aos sacerdotes que examinem vocês quando ia pelo caminho eles foram curados enquanto um deles era samaritano viu que estava curado voltou louvando a Deus em voz alta e ajoelhou ao pé de Jesus e agradeceu palavra da salvação solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta projeto de lei complementar 12 de 2019 de autoria do prefeito municipal em segunda discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2019 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação os que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por todos projeto 47 de 2019 de autoria do prefeito municipal em segunda discussão projeto de lei número 47 de 2019 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação os que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por todos também de autoria do prefeito municipal projeto número 49 de 2019 em discussão projeto de lei número 49 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação os que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por todos concluída a votação dos projetos que constavam da pauta renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet e damos por encerrada esta sessão extraordinária louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado boa noite a todos boa noite bom e assim nós chegamos ao final de mais de uma sessão que você de casa pode acompanhar a transmissão ao vivo pela TV Câmara de Tupã nós queremos mais uma vez agradecer a todos que estiveram acompanhando você que acompanha todas as semanas pelo canal aberto 34.3 também pelo canal 10 da TV a cabo ou ainda pelas redes sociais Tupã e cidades da região que acompanham o nosso trabalho nós agradecemos mais uma vez a nossa equipe que esteve trabalhando para levar até você a transmissão desta sessão aqui no plenário o trabalho de Jonathan Barbosa Gisele Massoca o apoio de Verlani Mendonça o nosso trabalho nas reportagens e na TV Câmara Dernival Rodrigues Manfo e Diego Henrique Almeida Pantaleão trabalhando para que você possa receber as imagens e também o som da transmissão da sessão lembrando que a partir de quarta-feira você tem a reprise na íntegra da sessão e durante a semana toda a repercussão no nosso informativo TV Câmara Informa sempre a partir das 19 horas nós ficamos por aqui agradecemos a sua participação e companhia e voltaremos na próxima segunda-feira sempre às 8 da noite transmitindo ao vivo a sessão camarária da Câmara dos Vereadores de Tupã TV Câmara de Tupã há 9 anos no ar uma TV a serviço da população da Câmara dos Vereadores de Tupã